Aí ele chegava, meu irmão, eu vou tirar aqui uns 15 minutos aqui num cochilo, aí a gente tava com o ponto sentado a ver o caminho. E não saía, não havia jeito de a gente fazer a segunda parte. Antes de dormir a gente pôr na parte dizendo o seguinte, Preciso acabar logo com isto. Aí a figura dormiu. Então acordei ele, ele acordou aí, despreguiçou, não sei o que, olhou pra mim. Preciso lembrar que eu existo. Falou, ele sonhou com a frase. Preciso lembrar que eu existo. Eles criaram um estilo pessoal feito de duas pessoas. Mais importante que a individualidade do Roberto e a do Erasmo é essa parceria, essa entidade, esse ser único que eles criaram através da arte. Talento que chegou ao cinema. Vou dar uma volta na pista, mas vou na raça outra vez. Para aí, rapaz. Não vai, não. Para. Bora. Dá uma volta. Erasmo e Roberto fizeram dois filmes juntos. Luí Farias acompanhou os bastidores. Eles faziam uma dupla, sabe, muito carismática, eu acho. Descobriram ali essa capacidade de atuar também. Ele é filho do cineasta Roberto Farias, que dirigiu os três longas de Roberto. O primeiro foi em ritmo de aventura. Meu pai pediu uma música nova para o Roberto. Roberto queria a ajuda do amigo Erasmo para compor. Só que eles estavam brigados. Ficaram seis meses afastados na época. E aí, Roberto mandou um cassete com a música e pediu ao Erasmo que fizesse uma letra. Eu sou terrível. Ele compõe Eu Sou Terrível, que é a música que o Roberto, que inaugura o filme, né? O menininho que acompanhava as gravações de Roberto e Erasmo virou o diretor. E 50 anos depois, contou a história do seu ídolo de infância, Erasmo Carlos. O que a gente vê é Roberto e Erasmo sentados, um do lado do outro, no cinema. Qual foi a reação dos dois quando eles assistiram ao filme? Os dois estavam chorando, um do lado do outro, as lágrimas. Isso não era incomum de ver. Meu Deus do céu, muito obrigado por essa dupla existir. Aí, ele começa a chorar. Aí, eu choro também. Acontecia sempre que Roberto cantava o sucesso que fez, especialmente para Erasmo. Quase você me matou do coração, entende? Com aquela música que você fez para mim. Eu me lembro que foi num dia, acho que num dia do meu aniversário. Depois que todo mundo foi embora, eu peguei o violão e fiz um pedacinho, um pouquinho. Aí, me animei, no dia seguinte, naquela semana, desenvolvi mais a música e, enfim, terminei a música e não contei nada para ele. Então, foram dois presentes. Eu não sabia desse detalhe, né? Além do meu presente da música, teve o que era dia do seu aniversário. Em vez de você ganhar um presente, você me deu um presente, Roberto. Muito obrigado. Pô, você é um cara legal pra caramba, rapaz. Viu? Erasmo não percebeu logo de cara que a música tinha sido feita para ele quando ouviu pela primeira vez a canção. Achou, a princípio, que Roberto tinha escrito para o pai. Quando ele se tocou do poder daquela homenagem, disse o seguinte. Roberto conseguiu transformar a amizade numa instituição da qual, com inenarrável satisfação, sou reconhecido na memória popular como o principal representante. Não preciso nem dizer Tudo isso que eu lhe digo Mas é bom eu posso saber Que você é meu amigo Não preciso nem dizer Tudo isso que eu lhe digo Mas é muito bom saber Que você é meu amigo Erasmo Carlos Meu grande amigo Meu irmão O irmão que eu escolhi, né? Erasmo vai ficar sempre na minha vida Sempre no meu coração Permanentemente Que nosso Teu de bondade o proteja e o abençoe Sempre Amém, amém, amém Amém Amém